Foda, Serginho! Sinto no meu corpo uma dor de angustia Até ao meu redor, até que eu não queria Estado de violência, Estado de hipocrisia Até ao meu redor, até que eu não queria O meu irmão foi na próxima vez Novoi na voz é meu e então proaboração e meu Todas as hipóteses criam o homem teams' Música 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 Música